Música Essa questão da tradição, é muito importante você saber quem você é. Nossa música é a nossa carteira de identidade. Se a gente perde isso, a gente perde o rumo. O São João é a fogueira, é a comida de milho, né? A gente passava as noites assando milho, o vó fazia pamonha, canjica. Música Tem quadrilha, baião, xote, coco. Você fala de pamonha, canjica e forró. Pamonha, canjica, quadrilha e forró. Música Música Eita, forrósã! Ô, Sancho, é uma retrata de bom menino! Música Explodiu meu coração, feito bomba no São João. Quando deslizei as mãos, pelas suas costas nuas. Vistrei lá no salão, lua cheio de balão. Teus olhinhos de fogueira, me queimando de paixão. Chão batido de chuvinha, só pra ver tuas perninhas. Tuas perninhas grossas, dançações vão na roça. Roça de milho, roça meu filho, roça sim, teu corpo em mim. Roça mulata, roça batata, roça sim, teu corpo em mim. Roça de milho, roça meu filho, roça sim, teu corpo em mim. Roça mulata, roça batata, roça sim, teu corpo em mim. Música Explodiu meu coração, feito bomba no São João. Quando deslizei as mãos, pelas suas costas nuas. Estrelas no salão, luar cheio de balão. Teus olhinhos de fogueira, me queimando de paixão. Chão batido de chuvinha, só pra ver tuas perninhas. Tuas perninhas grossas, dança São João na roça. Roça de milho, roça meu filho, roça sim, teu corpo em mim. Roça mulata, roça loirinha, roça sim, teu corpo em mim. Roça de milho, roça meu filho, roça sim, teu corpo em mim. Roça mulata, roça batata, roça sim, teu corpo em mim. Música E tome mais sucesso da pula! Música Pula, pula viva da Caru! Música A garota fofura, tão doce, tão beiga que eu vi. É só o mi. Eu a vi de perto e posso dizer, pois senti. É só o mi. A garota fofura, tão doce, tão beiga que eu vi. É só o mi. Olha aqui, eu a vi de perto e posso dizer, pois senti. É só o mi. E só o mi esboiado, a batata e o maná, como mel de abelha, que tudo pode adoçar. E como a rapadura, feita lá no cariri, vendo essa criatura se diz, é só o mi. Ou vendo essa criatura se diz, é só o mi. Só o mi, 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 só Vem aproveitar o melhor forró do mundo Fulor de Mandacaru Aproveita gente que o pagode é quente e é forró Pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa, eita pé suar Hoje aqui a baia voa, vamos gente aproveitar Eita coisa boa, eita pé suar Hoje aqui a baia voa, vamos gente aproveitar O resfulengo desfola e não é mole Todo mundo aqui se bole com o seu resfulengar E o sanfoneiro que não só faz resfulengo Quando sai do lengo, lengo, bota pra improvisar Que sarra boiado da gota, por maninho, agora é com você Deixa comigo Riacho do navio, corre pro Pajéu O Rio Pajéu vai despejar no São Francisco Rio São Francisco vai bater no meio do mar O Rio São Francisco vai bater no meio do mar Riacho do navio, corre pro Pajéu O Rio Pajéu vai despejar no São Francisco Rio São Francisco vai bater no meio do mar Ah, se eu fosse um peixe, ao contrário do rio Nadava contra as águas e nesse desafio Saia lá do mar pro Riacho do navio Eu ia direitinho pro Riacho do navio